Música Um espaço moderno e aconchegante, estamos em São Paulo na clínica da doutora Gisele Sanches. A dermatologista oferece o que há de mais novo em tratamentos estéticos e cirúrgicos. Com mais de 15 anos de experiência, a médica decidiu abrir a clínica em 2017. Então em 2010 eu alugava períodos de uma sala comercial e encaixava a minha agenda dentro desses períodos. Mais ou menos 2015, 2016 eu decidi que eu queria ter meu espaço para ter mais liberdade de agenda, para poder atender do modo como eu gostaria. E aí eu comprei, adquiri uma sala comercial de 35 metros quadrados. Qual não foi minha surpresa que três meses depois a sala estava pequena. E eu precisei dentro do mesmo prédio migrar para uma sala de 100 metros quadrados. E o que aconteceu nesse período de uma experiência profissional diferente? Eu trouxe profissionais para trabalhar comigo. Então outras especialidades médicas e não médicas que agregaram muito valor àquele tratamento que eu estava proporcionando para o paciente. De lá para cá, a dermatologista ampliou o espaço e diversificou o atendimento. Criou uma equipe multidisciplinar. Todos eles trabalham de maneira integrada. Hoje a gente tem uma equipe que compõe aqui o consultório. A parte dermatológica, nós somos em três dermatologistas, todas com título de especialista. E duas esteticistas com ênfase em estética facial. A gente conta também com uma endocrinologista, uma nutrologista, um cirurgião plástico. E duas ginecologistas que complementam esse trabalho multidisciplinar. Todos com o mesmo propósito, todos com a formação muito semelhante. E geralmente a gente faz reunião, a gente troca muita experiência e agrega muito valor ao trabalho do outro. Porque é o mesmo paciente sendo olhado de múltiplas facetas, né? Por profissionais que têm um foco um pouquinho diferente. A doutora Gisele Sanches atende cerca de 250 pacientes por mês. Durante cada consulta, ela tenta entender os anseios, a rotina e o estilo de vida de cada um, antes de recomendar um tratamento. O primeiro conceito que eu tenho é que eu recebi um dom, uma dádiva. E eu tenho que pôr isso com propósito para ajudar o próximo. E quando um paciente me procura, eu me sinto muito honrada e procuro devolver para esse paciente tudo aquilo que tem de mais tecnológico, que tem de melhor na medicina, sempre respeitando o limite da segurança, o limite da saúde. Então o paciente abriu a porta e esse paciente é meu. Eu quero cuidar, eu quero participar da vida dele, eu quero proporcionar esse atendimento multidisciplinar, multifatorial. E tentar da maneira como eu aprendi e que eu fui capacitada para devolver para ele qualidade de vida, autoestima, bem-estar. A Andressa é paciente da doutora Gisele há sete anos. Segundo ela, o acolhimento na hora da consulta fez toda a diferença. Desde a primeira vez que eu vim, eu me senti super bem acolhida. Eu acho que isso é um diferencial, você se sentir bem, eu me senti em casa. Ela tirou todas as minhas dúvidas, então a gente vem sempre com uma listinha de coisas que a gente quer fazer ou quer saber como é que é. E desde então eu venho sempre, eu faço limpeza de pele também, então eu acabo vindo com bastante frequência. Com mais de 27 publicações de artigos no Brasil e no exterior, quase 9 mil seguidores no Instagram, a médica é uma referência para estudantes de medicina e pacientes. Então hoje eu conto com um mailing de mais de 5 mil pacientes atendidos aqui na clínica. A nossa média mensal é de 200, 200 e poucos pacientes por mês. Sempre observando muito a individualidade, respeitando muito a característica individual desses pacientes. Eu tenho uma página no Instagram e hoje estou com quase 10 mil seguidores. E a grande característica da minha página não é o número de seguidores, o número de likes, mas o engajamento dessas pessoas com o meu trabalho. Então é uma vitrine, é onde eu consigo me comunicar de uma forma mais ágil em tempos de mídia social. Mas lá estão os meus pacientes, lá estão as pessoas que se identificam com o meu modo de trabalho. E isso é muito legal, é muito diferente também do que a proposta inicial da medicina. E a satisfação é muito grande, porque a gente vê que independente do ambiente, do local, do meio que a gente usa, a gente acaba atingindo as pessoas do mesmo jeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Então eu só tenho a agradecer pela minha profissão.